Já está valendo desde sábado a autorização do pagamento de boletos atrasados de quaisquer valores em todas as agências bancárias e correspondentes. A medida foi protocolada pela FEBRABAN, Federação Nacional dos Bancos, e segundo o órgão, visa dar mais segurança ao sistema de compensação dos boletos para evitar fraudes ou pagamento de boletos que já haviam sido quitados anteriormente. A autorização faz parte de um novo plano de cobranças da FEBRABAN, que está em vigor desde o ano passado, quando a entidade passou a autorizar o pagamento desses documentos em atraso a valores cada vez menores.